Fala rapaziada do YouTube, beleza? Juliano Alcântara, mais uma vez aí, mais um vídeo pra vocês aí no canal. Balneário Camboriú, tô no hall de uma construtora aqui, vou mostrar um trabalho do nosso amigo aqui, ó. Richard Reis, cara de São Paulo, morou dois, quantos, fala um pouquinho dessa história, Richard. Morei dois anos na Itália e conheci esse tipo de imbituda lá. Esse ano eu voltei lá, fiz mais uns quatro cursos, curso de Veneza, Milão, Roma. Tá sempre já atualizando. Tem que ser, né, cara, pra divulgar aqui. Hoje eu trabalho com a nossa construtora, fazendo os hall de entrada aqui. O cara dominou a técnica aqui no Brasil, nunca, não conheço outra pessoa que executa esse trabalho, esse tipo de aplicação. E eu vou mostrar pra vocês aí, pessoal, um pouquinho ali, ó. Olha, olha a arte do homem aí, ó. Qual o nome dessa técnica aqui? Que tinta é essa aí? É uma tinta da Nova Color, chama África. É uma técnica de pintura italiana, com desimperadeira e pincel. Aí mistura, fazendo esse efeito de dar, feito aveludado, papel de parede, algo assim. É, chama-se África. Eu acho que teve uma época que você mandou pra mim uma foto e eu vi bem. E hoje eu tô tendo a oportunidade de estar vindo aqui, né, já quase um mês aqui na região de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E aí eu marquei de almoçar com ele, eu falei, bicho, eu vou lá na tua obra, eu vou dar uma olhada e conhecer teu trabalho de perto. Eu só conhecia alguns trabalhos por foto. E realmente o serviço é diferenciado, cara. Vou dar uma voltinha aqui, ó, Richard. Vamos mostrar pro pessoal aí, ó. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é uma... Isso aqui é a área de lazer, né? Tem uns laqueados aqui da construtora, tá vendo? Olha aqui. Isso aqui é a área de lazer, né? É. A área comum do edifício. Aqui também é outra área que você tem que ter esse. É isso aí, pessoal. A parte do elevador, tá vendo? Essa aí do elevador. Isso aqui é tudo pintura... Ela é, ó, tá vendo? Ela é metalizada, tá? Ela tem um pouco, um efeito de areia e é feita na espátula. Na espenadeirinha, tá vendo? O espaço é realmente grande. Tem até meu primo da Itália aqui, bem importado. Temos um italiano aqui, ó. Tá aqui também. Temos um nosso amigo aqui, que fugiu o nome. Marco. Grande Marcão, profissional da pintura também. E é isso aí, pessoal. Olha que efeito bacana. Vocês que estão aí... Eu conheço muita gente que tá aí procurando trabalhar com efeito decorativo do Brasil. E o Brasil, a gente sabe que é um pouco bem fechado a questão de efeito decorativo. E isso aqui serve de inspiração. Eu não sou um cara da área, né? Mas olhando aqui, cara, me dá... Como eu falei, né? Como eu não sou da área, me deu vontade de... De entrar e pôr a mão e tentar fazer alguma coisa. Esse aqui é um outro espaço. Fala aí um pouquinho desse espaço. Esse aqui é a aula de entrada. A gente tá iniciando no fundo aqui. Vai ter a preparação entre hoje e amanhã e quinta-feira termina. Aquilo que você viu no começo do vídeo, pessoal. Chega aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Isso aqui já é um fundo próprio aí pra... Um latex, né? Mais ou menos. Um latex. Um latex. Um latex que você tá acostumado a trabalhar aí nas obras. E ele dá uma, duas demôn aqui. Faz um fundo pra ele depois vir com aquela tinta que vocês viram no início do vídeo. Efeito metalizado depois. É um efeito metalizado que vem da Itália, não é isso? Isso, é um tecno italiano. Pincel desenfrenadeira também, de lá. E tudo quer dizer, tudo vem de lá, né? É, tinta, material. E o estuco? Fala um pouquinho do estuco aí. Estuco veneziano? É. Esse aqui é... Todo mundo me conhece com estuco veneziano. Esse no estuco é o cara também, viu? É milenário a técnica, né? Mas assim, é pouco divulgado aqui no Brasil. Todo mundo conhece de outra maneira, né? É. É um produto decorativo aqui, né? E aqui no Brasil usa muito marmorato, né? Ah, é. Aqui e fora tem marmorato. Tem bastante, né? Mas você mesmo só trabalha no estuco? Não, só faço estuco, por exemplo. E como que tá o estuco aqui no Brasil? Não, é. Ele é um produto pra decorar só. Não se faz revestimento, se faz em Itália. Mas as pessoas pedem aqui ou não? É pouco, é pouco. Mas eu faço, sim. Tá, isso aí. É que eu tenho amplitude na decorativa, né? Tem bastante coisa, não só estuco. A variação é gigante, né? Tinta, micro-cemento, aí vai, né? Efeito ferrugem. Vai que vai. Tem que ter um leque. Trabalho com decorativo e assim. RG, meu irmão, queria agradecer. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aí, pessoal. Sucesso, Juliano. Eu que agradeço vocês aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve no nosso canal e curte nossos vídeos. Sê-lhe notificação. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.